As vacinas são fundamentais para nos proteger de doenças graves. Veja agora como elas agem no nosso organismo e quais são as mais importantes. As vacinas são o meio mais eficaz de proteção contra doenças. Mesmo quando a imunização não é total, quem está vacinado tem maior capacidade de resposta caso seja exposto ao agente causador da doença. Quando o indivíduo é vacinado, o seu organismo vai produzir determinados tipos de defesas. Geralmente o organismo do indivíduo tem seus próprios anticorpos, os quais podem perdurar por muito tempo em sua resposta imunológica, como também por toda a vida. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada ano, cerca de 3 milhões de pessoas são salvas pelas vacinas. A empresária Eliana de Brito sabe bem a importância de manter o cartão de vacinas atualizado. Para manter a saúde em dia, tem que se vacinar, tem que ir sempre ao médico, por isso estou aqui hoje. E o cartãozinho de vacina? É atualizado, sempre na bolsa para ficar em ordem. O cartão é um detalhe importante, ele deve ser guardado com cuidado e levado sempre ao posto de vacinação. Ah, de seguir a risca as datas das vacinas também é fundamental. Não só as crianças, mas como também adultos jovens. Por quê? A gente tem que entender que o calendário vacinal, ele se perdura por toda a vida, principalmente em campanhas multinacionais, como nós estamos tendo agora, com a hepatite, por conta da situação diagnóstica de determinado tipo de população, apresentar a doença. Então é importante enfatizar essa vacina, como também tem a antetânica, entre outras. De acordo com o que a gente se submete ao calendário vacinal do próprio Ministério da Saúde, a importância que essa vacina tem para as nossas vidas. Entre as vacinas mais importantes estão a BCG, contra tuberculose, pneumocócica conjugada, contra pneumonia, meningite e sinusite, meningocócica conjugada C, contra meningite tipo C, hepatite B, contra doenças graves no fígado, como hepatite, cirrose e câncer, detap, contra difteria, tétano e coqueluche, polio, contra poliomielite e MMR, contra sarampo, cachumba e rubeula. É natural que as crianças apresentem algum tipo de reação às vacinas, mas isso costuma passar rápido. Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, dor muscular no local da aplicação e vômitos. Caso os sintomas persistam por mais de cinco dias, o médico deve ser consultado.